No Switch TV BR de hoje eu vou falar sobre a real possibilidade de Draymond Green sair do Golden State Warriors. Falo também sobre Juan Hernan Gomes que pode estar com seus dias contados no Boston Celtics. Falo também sobre Bismarck Biombo que pode estar indo para o basquete espanhol. Trago tudo sobre a rodada de ontem. Falo sobre os jogos de hoje e trago muito mais informações. Fala galera, tudo bem com vocês? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convidando a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e se inscrever aqui no canal. Que é muito importante para você não perder nenhum vídeo novo, viu? Galera, antes da gente começar o vídeo de hoje, antes de eu começar a trazer as informações da NBA para vocês. Eu tenho um recadinho bem legal e bem importante do League Pass para você. O NBA League Pass está com uma parceria muito legal com o UOL, onde vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos da plataforma e ainda vai te oferecer um desconto totalmente especial no momento da assinatura. O NBA League Pass, caso você não conheça, é a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá você vê todos os jogos da liga sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E para ter todos os benefícios que eu já te falei, 7 dias grátis e desconto especial, tudo que você tem que fazer é clicar no primeiro link aqui na descrição. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta 7 dias grátis e desconto especial na assinatura do seu NBA League Pass. Vamos começar o vídeo de hoje nesse feriadinho maravilhoso. É feriado, mas a gente está aqui trabalhando, né? Vamos começar falando sobre Andrew Higgins e Golden State Warriors, cara. Recentemente, o presidente da equipe do Warriors, Joe Lacop, deu uma entrevista coletiva onde ele disse que Andrew Higgins foi o melhor negócio que ele já fez em sua gestão, cara. Perguntado sobre o real impacto de Andrew Higgins e sobre se ele estaria ou não surpreso com a produção de Andrew Higgins nessa temporada, Joe Lacop soltou essa aspa de que Andrew Higgins foi o melhor negócio que ele já fez. Ele disse o seguinte, abre aspas. Bom, esse negócio que o Joe Lacop está falando foi a troca que levou Andrew Higgins para a equipe em 2020, nessa troca que envolveu o DeAndre Russell, que estava na equipe do Warriors e uma escolha de primeira rodada, cara. A equipe do Golden State recebeu Andrew Higgins essa escolha de primeira rodada e cedeu apenas DeAndre Russell. Essa escolha de primeira rodada virou o Jonathan Kuminga, que foi sétima escolha nesse último draft e, segundo o Joe Lacop, foi um dos melhores negócios que ele já viu e o melhor negócio que a equipe do Warriors já fez. E aí, você concorda com isso? E, segundo o Yossi Guzlan do Hoops Hype, Juan Hernan Gomes, que chegou recentemente nessa temporada na equipe do Boston Celtics, deve estar já com seus dias contados. Segundo o Insider, a equipe do Boston Celtics não quer absorver esse seu contrato de 6 milhões de dólares e deve sim trocar Hernan Gomes até o começo da trade deadline. Hernan Gomes, que está rodando por várias equipes nos últimos anos da NBA, não conseguiu se firmar em nenhuma e, provavelmente, não vai ser no Celtics onde ele vai se firmar, deve sim ser trocado até a trade deadline. E Anthony Slater, do The Athletic, conversou com diversos dirigentes dentro da NBA e a grande maioria dos dirigentes apostam que Draymond Green não vai ficar no Golden State Warriors até 2023, que será o período de sua renovação. Segundo Anthony Slater, essa renovação de Draymond Green será o grande empecilho da permanência do grande ídolo da equipe dentro do Golden State Warriors. Já está surgindo diversos boatos de possíveis destinos para Draymond Green. O mais forte deles é o Portland Trail Blazers, onde Damian Lillard, inclusive, já mostrou diversos sinais de interesse em trazer Draymond Green para jogar com ele. Inclusive, o próprio Damian Lillard já conversou com o Draymond Green sobre a possibilidade dele jogar no Portland Trail Blazers. E The Athletic soltou de que a grande maioria dos dirigentes, pessoas que são ligadas diretamente às franquias da NBA, a grande maioria deles não acreditam que Draymond Green vai ficar no Golden State Warriors até a sua renovação, que vai ser em 2023. E pode ter mais um jogador da NBA indo para o basquete europeu, cara. O Bascônia, da Espanha, mostrou e tem mostrado um grande interesse em adquirir o pivô do Charlotte Hornets, Bismarck Biombo, né? Biombo, que teve uma passagem bem icônica dentro do Toronto Raptors. Já está na franquia do Charlotte Hornets há algum tempo, mas não está sendo devidamente aproveitado e pode acabar levando o seu basquete, levando os seus talentos para a Espanha jogando pelo Bascônia. E bom, pessoal, vamos agora passar pela rodada de ontem da NBA. Começando com o Lakers, que venceu o San Antonio Spurs por 114 a 106. Tivemos o Atlanta Hawks, vencendo a equipe do Milwaukee Bucks. O Brooklyn Nets passou por cima do Oklahoma City Thunder, venceu por 120 a 96. Tivemos o Charlotte Hornets, vencendo a sensação da temporada, né? Venceu o Golden State Warriors por 106 a 102. Phoenix Suns teve uma vitória tranquila contra a equipe do Houston Rockets, 115 a 89. Nevernuggets conseguiu mais uma vitória, 124 a 95, contra o Portland Trailblazers. E fechando a rodada de ontem, tivemos também o Bulls conseguindo uma grande vitória em cima do Clippers, 100 a 90. E hoje a gente vai ter rodada cheia na NBA, cara. Começando às 21h, teremos o Detroit Pistons enfrentando o Sacramento Kings. No mesmo horário, a gente vai ter também o Washington Wizards encarando o New Orleans Pelicans. Cleveland Cavaliers enfrentando. A equipe do Boston Celtics. E às 21h30, teremos Knicks e Pacers. E também Atlanta Hawks e Orlando Magic, cara. A partir das 22h, a gente vai ter o Dallas Mavericks enfrentando o Denver Nuggets. Teremos o Oklahoma City Thunder tendo um jogo muito difícil contra o Miami Heat. E teremos também o Minnesota Timberwolves enfrentando o Phoenix Suns. E Memphis Grizzlies contra Houston Rockets, cara. A partir da meia-noite, a gente vai ter o Portland Trailblazers encarando o Toronto Raptors. E fechando a rodada como grande jogo da rodada de hoje. À meia-noite e meia, teremos o Lakers encarando o Chicago Bulls. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele seu like. De se inscrever no canal, se você não for inscrito. De compartilhar o conteúdo também, que é muito importante, né? Pô, vídeo sendo produzido aqui no feriadão. Eu podia estar de boa curtindo o meu feriado, mas estou aqui trazendo as notícias pra você. Então, acho que vale o seu like e vale a sua inscrição, né? Dá essa moral aí pra gente, tá bom? Ó, se você não me segue nas redes sociais, já segue lá. Tem conteúdo sendo produzido exclusivamente pra Instagram, TikTok, Twitter. Então, já me segue lá pra você ficar por dentro de tudo também. E dá uma olhada aqui na descrição, que vai estar o link dos dois podcasts que eu faço parte. O Time Out, que eu tenho com meu parceiro Yuri Fonseca. E o Switch Podcast, podcast aqui do canal, todo sábado episódio novo, fechou? Ó, no mais é isso. Muito obrigado a você pela sua audiência. Um excelente feriado pra você. E a gente se vê mais tarde com mais um vídeo, viu? Vou falar sobre Boston Celtics. Vou falar sobre Jalen Brown, cara. Então, você que é fã do Celtics ou tá curioso pra saber essa situação de Jalen Brown, Boston Celtics, o que o Celtics deveria fazer, cola aqui no canal a partir das 18 horas, que vai ter um vídeo bem legal, tá bom? Ó, no mais é isso. Um grande abraço pra vocês e até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau.